Olá pessoal, hoje nós iremos decorar um bolo do Brasil. Aqui eu tenho o bico 102 pétala da Mago. Eu estou utilizando o corante amarelo damasco, verde hortelã e azul anis. Vou fazer essas cores aqui para a gente decorar este bolo. Eu estou utilizando o corante amarelo da Mago. Eu estou utilizando o corante amarelo. Eu estou utilizando o corante amarelo da Mago. Eu estou utilizando o corante amarelo da Mago. Eu estou utilizando o corante amarelo da Mago. Agora com o bico 131 da Mago. Ele é flor especial. Olha, tem um negocinho bem aqui no meio. Um pininhozinho. Vou fazer aqui o nosso desenho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.